Warspeer Online é um cross-plataforma, pixel hardcore e com open world, quests e aventuras incríveis em dungeons e eventos clássicos entre canstas mais diversas e belas localizações. Faça amigos, melhora suas habilidades, explore junto com outros milhares de jogadores ao redor do mundo, inscreva-se agora e caia de cabeça nesse mundo incrível do Warspeer Online que está esperando você. Ah, véi, não dá, mano. Ah, tá safe. Vamos fazer o seguinte. Aceita, aceita ele. Vamos conversar aqui pra nossa saúde mental e nosso sucesso na Soluque. Aí o Kamiket, jogador profissional, bicampeão brasileiro, altamente mecânico, pega Vladimir, imagina se dá uma chuteira de pedra. Pro Pelé jogar, não vai conseguir fazer nada, porque ele tem a chuteira de pedra. Lupe, é o seguinte, está comigo, Lupe? Eu vou ver se tem alguma fonte de cafeína aqui pra mim, por causa. Não é possível, deve estar dormindo muito, já vem. Jogo passado, o Pelé estava com a chuteira de pedra, mas nesse game aqui, fi, o Cristiano Ronaldo vai meter a Nike. Lupe, está comigo? Estou, estou, estou. Está comigo, está comigo, demora. Relaxa, Lupão, vamos ganhar todas agora, meu parceiro. Você está comigo? Você está comigo, Lupão? Estou contigo, estou contigo, porra. Está confiante? Quero ver comunicação. Pode tomar um pau. Você acha que vai rolar o dive aí? Rola, esses Nilba. Mata os Nilba, porra. Guardou aqui, ó, de tão Nilba. Está com medo de dive já. Tomou, vamos, vamos, porra. Pô, está louco ali. Sem heal, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Nice, caralho. Da Dignite só pra... Pega o brinde, pega o brinde, pega o brinde. Não, mas você não está funcionando, Lupe. Temp, temp dos caras, temp dos caras. Nossa, são os Silas, velho. Ah, velho. Não. Temos azar. Ah. Está sem flash, está sem flash, ela. Vai, porra. Nice, caralho. Boa, Lupão. É isso, meu parceiro, animação. Bora de Dali. Pode deixar, pode deixar. Bora de Dali. Pode, pode, pode formar, pode pegar um, velho. Opa, opa, opa. Olha o Kha'Zix. Tomou, 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 tomou aqui, tomou aqui. Não, Pimp. Era o seu Ezinho ali. Ezinho, 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 Ezinho. 3, 2, 1. Ah, cai-se. Ai, cara. Nossa, vai morrer o Minion. Está safe? Olha, o Serra descendo. Você viu o Kha'Zix muito low ali, foi igual um tanso. Deu uma farmada. Pingo, gol de DBF, fica da puta. O Kha'Zix Bot. Ah, fodeu, velho. Pegou drag. Estou descendo. Eu acho que o Serra também está, isso aqui é um foda. O Caras descendo. Bora, vai, caralho. Quero assistir. Tem o Knight. Não sei do Kha'Zix. Não sei do Kha'Zix. Está topside, topside, topside. Não, velho. Será que dá tempo? Boa, porra! Birinup está de volta. Tem pique e tribunch. Estou dando D. Kha'Zix já voltou. Está saindo, está já no rosto. Porra! Ganhar essa porra, mano. Vamos ganhar, caralho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Ah, nem fudendo, mano. O meu K estava up. A Zira tem ult? Ué, a Kha'Zix caiu. Chupa, filha da puta! Voltamos, recuperamos a sorte, caralho. Foda-se, foda-se. Aí, meu caralho! Boa, Lupão. Agora foco. Foco para não dar trono na nossa vantagem. Vamos embora. Na rua não tem fair play. Fala aí. É isso, é isso. Vou até dar um buff aqui no rinossauro. Foda-se. A Luz Streak nos mata, porra. Não, mas se estivesse ganhando, ia matar também, velho. Recuperamos, meu mano. Recuperamos o ar. Agora é só não perder. Recuperamos, semana que vem a gente pega top 1. Eu te prometo. Eu te prometo. É isso. Quarta-feira a gente começa e na sexta é top 1 e top 2. Semana é essa que começa na quarta? É a semana do Woof no Chaco. Mas semana que vem não tem patch, não. Como não tem? Não é toda quarta? Cada duas quartas. Duas em duas semanas. Como assim, velho? DNA, velho. Achei que era toda quarta o patch note. Uhul! Pega o brinde, porra. Chupa, filha da puta. Voltamos, Lupão. Voltamos. Vai tirar a zica. Nossa, é louco. Isso aqui estava faltando. Aê! Aê! Demorou, mas veio. Caralho. Nice, nice, nice. Agora eu já estou aquecido já. Nice chat. Estamos voltando. Hoje é um KDPDL. Hoje eu só paro com KDPDL e eu com o Lupe muito chutado. Bora, Lupe. Bora. Bora, 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 porra. Nossa, cadê a água que eu botei? Caralho, eu deixei na cozinha, na moral. Upo, esse game aqui... Vai, porra! Daivou, daivou, daivou o Sup? Vai, vai fazer o Sadião. Vai fazer o Sadião. Vai fazer o Sadião. Quero daivar ele, quero daivar ele. Vai, vai fazer o Sadião. Vai fazer o Sadião, vai fazer o Sadião. Demora pra puxar. Ele não tem flash, eu acho. Nossa, não tenho barreira, não tenho barreira. Tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu. Tá louco, fazer jungle, mano. Free kill bot. Vai ter rook? Não. Só toma cuidado aí, por enquanto. Morreu. Tá indo. Não, eles... Eles vão fazer, mas a gente mata, eu acho. Tô ficando muito nervoso, Lupe. Não tô pensando, tá ligado? Você sobe, você sobe, você sobe, a gente mata os dois. Isso vem, né? Às vezes vão ter visão. Uou, a Vayne tá subindo. A Vayne e o Rakan. Hum, flash e Rakan. Ó o top. Ai, filho da puta. Se ele foi muito rato, eu que foi muito pão, mas tudo bem. Puta, eu acho que eu vou morrer aqui, hein, mano. Pegou o drag. Ó. Seria essa a volta por cima do Billy Lupe? O Coming Back? The Crazy has gone to the Disney to... E é inglês. Aqui é pra eles, aqui é pra eles. Aceita, aceita, aceita. Aceita. Emanx, valeu pelo sub, meu querido. Aí, ó. Emanx, humilde. Benjamin Santos, 147. Muito obrigado pelo subscribe. O nome aí é perigoso, hein, Pimp. O Benjamin? É, Benjamin é um nome perigoso. É nada, é nada, safe. Dependendo do sobrenome. Eu tenho um tio que chamava Benjamin. Mas o sobrenome dele não era... Arrola. Era Arrola. É italiano. Sobrenome muito comum, velho, na Itália. É italiano ou espanhol, Arrola? Acho que é espanhol. Deve ser italiano, não? Cuidado pra não trollar todo mundo, porque o barulho tá up, viu? Aí vamos de troll. Vamos de realidade pro YouTube. 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 A realidade pro YouTube, né, que fala. É, exatamente. Eu tô aqui, Lupão. Tá sentindo a minha presença? Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Pimp is back. Eu tô aqui. Pimp is back. No começo eu tava meio apagado, passando fome. Tava. Pô, mas eu tô aqui, Lupão. Ah, velho. Por que o pantão tá na base? Ah, velho. A gente faz uma boa e trola na outra, velho. Ah, que azar, velho. Cara, tipo, se a gente não matar a Vayner, ela limpa a fight. Vai bad, achei que você finalizava. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó o time. Não, não, não. Vale, Lupão. Esperamos o preju, agora que a gente começa a ruxar. Bom, vamos botar aqui, falou. Valeu, rapaziada, passar um adizão aí. Valeu todo mundo que tá acompanhando aí. Mudei pra cena errada. Meu PC explodiu, voltou. Vamos de fila. Dá ali. Passar um adizinho aí, é nóis. Vambora, vambora. Report Pantheon. Por quê? Esse layout tá começando a me incomodar. Caralho, ninguém gostou do layout da Twitch. Twitch tá virando cube.